Música Então, você quer aprender como fazer isto? Então tá, vem comigo, vamos lá! Oi pessoal, sou eu Mariana E hoje eu tô aqui porque o meu último vídeo sobre o meu pé Deu muito sucesso, quer dizer, assim, vocês gostaram bastante E hoje eu vou tentar ensinar pra vocês como fazer o seu olho desaparecer Vamos tentar fazer o seu olho ser pendurado do seu olho Vamos tentar fazer isso Então, eu não fiz isso ainda, então eu vou estar fazendo meio que ao vivo Então eu não fiz ainda Essa vai ser minha primeira vez fazendo diretamente para vocês Então, eu estou animada Então, a gente decidiu fazer só um do tamanho do meu olho Porque é melhor do que um grandão Então, eu vou segurar aqui enquanto o meu pai bota uma colinha Então, eu vou fazer o meu olho Então, eu vou deixar aqui Vamos lá, nós podemos fazer o meu olho Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.